Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é organizando o meu mês no planner da Gravitando. Não vou usar só o planner da Gravitando, vocês vão entender, ano passado eu já não usei só um planner e me ajudou bastante em certos pontos ter mais de um. E como eu recebi vários, eu posso me dar o luxo, digamos assim, de usar mais de um, porque às vezes não vale a pena comprar, tá? Vê aí suas necessidades, vê se vale mesmo a pena comprar um planner, mais de um no caso, né? E caso você não tenha condições de comprar um planner, vou deixar um link aqui na minha descrição do vídeo, que lá no meu Instagram eu ensinei você a fazer um planner em casa, então você não gastou nada e fez em casa um planner. Esse daqui é o da Gravitando, então eu já fiz um tour por ele, já tem vídeo aqui no canal, quem quiser ver, já mostrei tudinho desse planner, mas hoje a gente vai organizar o meu mês de janeiro, vai organizar assim, mais ou menos, por quê? Porque eu ainda não sei todos os meus compromissos, digamos assim, para janeiro. Aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisinha. Eu coloquei as matérias que eu tenho na faculdade, só que como ainda não saiu o horário, eu não vou montar minha grade de aulas. Minha faculdade só volta em fevereiro, então por enquanto tá tranquilo. E como ele é um fichário, eu vou tirar a folha para montar. Então, meu mês de janeiro eu já tirei, tá vendo? A primeira folha não tem aqui de janeiro, ó. Já tá começando, tá vendo? Não tem, tipo, janeiro. Ele tem uma capinha que não tá aqui. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Daqui a pouco vocês vão entender de qualquer forma. Então eu vou começar primeiro fazendo a capa do planner e depois a gente vem pra cá. Esse planner aqui tem na loja Gravitando, é exclusivo deles, tá? E tem vários inserts. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre os inserts, eu vou deixar o vídeo mostrando o planner aqui no izinho, que vocês vão ver aí nas informações. E é só você clicar que vai direto pro vídeo. Mas por enquanto é isso que eu tenho pra falar. Bora lá pra gente enfeitar o nosso planner e deixar ele bem bonito. Vou usar vários materiais, washtapes e uma coisinha, deixa eu mostrar. Essas caixinhas aqui, ó, gente, tá vendo? Que tem florzinha, tem unicórnio, tem várias coisinhas. Elas são de washtapes mesmo, tem washtapes aqui, lá da loja Gravitando, que eu ganhei deles. E daí o que eu vou fazer? Eu recorto e uso como se fosse adesivo a caixinha também, que daí eu não jogo fora, eu não desperdiço tanta folha, tanto papel. Então eu faço isso pra ajudar, né, no meio ambiente. Eu acho importante, eu acho que é a nossa responsabilidade de ajudar. Então eu tenho seis caixinhas dessa que eu vou usando. Derrubei. Que eu vou usando e eu acho que fica super bonitinho. Se vocês tiverem, guardem também que uma hora vocês vão usar. Mas agora, então, bora pro planner ver que eu vou aprontar aqui como que eu vou organizar. Já peguei, olha, tá vendo? O mês de janeiro eu já peguei, já tá aqui a folha. Tirei do fichário. E vou colocar esse caderno embaixo aqui pra eu conseguir escrever sem ficar direto na mesa, sabe? Que eu não gosto de escrever direto na mesa. Então eu gosto de ter um apoio, um caderno embaixo. Vou deixar esse daqui por baixo, enquanto eu faço o mês de janeiro. A folha do planner é mais grossinha, é uma gramatura 90. E atrás tem um calendário, tá vendo? Que pega o mês todo. Então ele pega o mês todo. E na frente é a parte que você enfeita do mês. Então eu vou enfeitar aqui. Quer dizer, você enfeita se você quiser, né? No meu caso eu quero, lógico, eu amo enfeitar. Então bora lá pra gente fazer a capinha de janeiro juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pessoal, como o vídeo estava extremamente longo. E eu sei que vocês não gostam de vídeo muito longo, além de study vlog e vídeo de rotina, né? Eu resolvi deixar a parte planejando o mesmo mês de janeiro pra próxima parte do vídeo, que pode sair ainda essa semana. Então não se esqueçam de curtir. Assim que a gente bater 6 mil curtidas no vídeo, eu posto a segunda parte, que é planejando o mesmo mês. Como eu disse, ó, tem um calendário aqui. O calendário não, né? As matérias que eu vou ter na faculdade. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de direito, terminei o primeiro ano em 2018. Agora em 2019 eu vou fazer o segundo ano da faculdade. E o mês ficou assim, olha que belezinha. Eu achei uma graça. Eu usei o washtape, essa daqui, gente, de glitter. É a glitter pastel lá da loja Gravitando também. Da onde é o planner, também tem washtape, tem caneta, tem um monte de material escolar. E o frete é grátis nas compras acima de 250 reais. Vocês viram que eu tô falando tudo errado, né? Mas enfim, acima de 250 reais o frete é grátis e olha que linda. Eu acho maravilhoso. Caso vocês queiram comprar o material escolar lá, é uma boa indicação. Essa daqui foi de uma outra loja, que a nossa, a PtR, que me mandou já faz um tempo. Mas eu amo ela, eu amo washtape, que é assim, bem basiquinha, só com detalhes, sabe? Eu adoro. E essa daqui, pastel com glitter. Eu simplesmente usei aqui, ó, no janeiro, tá vendo? Caneta, caneta mesmo. A parte de trás da Mildliner, que é esse marca-texto aqui, ó. Então eu usei a parte de trás, que é caneta, tá vendo? Uma canetinha. E fiz, é só ter a cinza que dá efeito de sombra. Mas você pode fazer efeito de sombreado com qualquer cor, tá? Se você não tiver a cinza, que é essa daqui, ó, você pode escolher outra cor e fazer com ela. Não se prendam a isso. O importante é fazer, independente da cor. Aqui eu usei post-it, aqueles da 3M, da marca post-it mesmo. Aqui eu fiz uns tracinhos com nipinhos, e adesivinho, que eu adoro. E com a caneta da Pilot, que é uma caneta super baratinha. Paratinha assim, né? Perto de outras canetas em gel, que é essa caneta aqui, ó, da Pilot, a PopLol. Eu fiz esses pontinhos aqui pra dar uns pontinhos de brilho mesmo. Nada além disso. E fiz os balõezinhos, porque eu coloquei aqui só em alto. Eu achei que ficou legal os balõezinhos, tá vendo? E usei três cores diferentes, puxados mais pro rosa. Daqui eu coloquei a frase, já experimentou acreditar em você hoje. Tente, que é uma coisa que eu tô levando muito pra mim esse ano. Apesar das dificuldades, das coisas que a gente passou. Eu acho que é importante a gente acreditar na gente mesmo. E não ficar colocando expectativa nas outras pessoas, né? Fazer pela gente, fazer por onde? Pra merecer mesmo. Então, foi isso que eu fiz. E atrás, gente, olha. Não manchou quase nada, tá vendo? Não manchou nada, na verdade. Deu uma sombra. Aqui deu uma leve manchada, vamos ser bem sinceros, né? Aqui deu uma leve manchada, que foi onde eu passei bastante marca-texto. Esse marca-texto aqui, ele é da Faber Castelo. Então, deu uma manchadinha. Isso é uma coisa bem básica. Eu acho que ficou lindo, mas olha, ainda não planejei nada de janeiro. Então, se vocês querem ver o vídeo, bora bater 6 mil curtidas, que eu libero assim de bater. Vou já gravar o vídeo hoje e deixar prontinho. Daí é só bater a meta que eu libero. Beleza? Beijão, até a próxima e tchauzinho!